Abertura 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 Purses Can you say in Mirchi What will you wear? The price is gonna be great Come on Come on Put on your coat I'm used to bring you 600 Or, whoever likes the fish, take it Why are you taking a while? You look good Você parece muito bom! Ficou maravilhoso! Então, dê-la! Vou signar em stampa e dê-la! Isso parece muito bom! Vamos! Ei! Deixa eu te dar! Isso também! Vamos! 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 Como você sabe que o Kafa e Chachra nos conhecemos tanto de shopping, ele vai ter que ir embora! Se você sabe que ele vai ter o preço, ele vai ter que ir embora! Mas isso é o que é? Isso é o que eu tenho feito para você. Eu vou te dar muito pra você. Então, o que é você?